Quem você serve, Sarumar? Porque por mais que eles sejam inimigos aparentemente simples, a história de origem deles é bem mais complexa do que parece ser. E aí meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique e se você for novo aqui no canal e quiser se inscrever é só clicar aqui embaixo. Se puder deixar o seu like eu também agradeço e caso você queira me seguir no Instagram o link tá aqui na descrição porque eu tô sempre falando sobre cultura pop por lá. Mas enfim, vamos falar dos orcs. Então, como eu já introduzi aqui no vídeo, a origem dos orcs é eu acho que uma das mais complicadas de toda a mitologia da Terra-média, porque o Tolkien teve várias ideias diferentes não publicadas pra explicar essa origem com o passar do tempo. O livro Contos Inacabados, que é esse aqui que eu tô segurando, até explica que realmente existem várias versões diferentes pra essa história da origem dos orcs. No Silmarillion, consta que os orcs foram criados por Melkor, a partir de elfos capturados no início de seus dias. Mas esta era apenas uma de várias especulações divergentes sobre a origem dos orcs. Então como o próprio livro já disse, existem de fato várias versões pra origem dos orcs. Ele cita o Silmarillion e a gente vai falar sobre a versão do Silmarillion aqui nesse vídeo e sobre várias outras. E caso você queira comprar esse livro aqui, o Contos Inacabados, que explica essa afirmação, ou o Silmarillion, que ele também cita, eu vou colocar o link pra eles aqui na descrição lá pra loja da Amazon. Beleza? Você encontra tudo por lá. O Senhor dos Anéis, o Hobbit, tudo. Agora deixa eu só explicar pra vocês porque existem várias versões pra essa origem dos orcs. Será que o Tolkien errou em algum momento? Será que ele se contradisse? Claro que não! Afinal, a gente tá falando do Tolkien e o cara não era qualquer um. Então, essas diferentes versões existem porque muitos livros que a gente tem publicados atualmente sobre o Tolkien e a Terra-média foram feitos a partir de materiais não finalizados pelo Tolkien. Como rascunhos que ele escrevia só pra organizar os pensamentos dele sobre a Terra-média. E como o Tolkien infelizmente faleceu antes de finalizar esses rascunhos e também estabeleceu uma origem definitiva pros orcs, a gente acaba tendo acesso a essas diversas ideias que ele teve ao longo da vida, que ele considerou pra explicar a origem dos orcs. Entende? E a gente vai abordar essas diferentes origens aqui. Primeiro, é importante a gente relembrar como foi a criação da Terra-média em si. No início de tudo existia Eru, o deus supremo da criação. O Eru então criou através do pensamento dele espíritos primordiais que ajudariam ele a moldar o universo. E esses espíritos foram chamados de Ainur. Até que Eru criou Ea, o universo físico com forma material. E os Ainur que foram pra lá moldar o universo foram chamados de Valar e Maiar. E acontece que um desses Valar era o Melkor, ou Morgoth, como ele também era conhecido. Ele era o Ainur que tinha se rebelado contra o Eru, se tornando o primeiro Lorde das Trevas da Terra-média, virando realmente a fonte do mal e da corrupção do mundo. O Melkor era basicamente o chefe do Sauron, então se o Sauron já era mal, imagina o que que não era o Melkor. E como o Melkor sempre foi naturalmente mal, uma das primeiras ideias que o Tolkien teve pra explicar a origem dos Orcs, que também eram criaturas más, descrevia que os Orcs tinham sido criados pelos poderes de corrupção do Melkor, como criaturas feitas do calor e do limo do subterrâneo da Terra. Como se fossem monstros que nascessem naturalmente da Terra de uma forma super suja e impura. Pois toda aquela raça foi gerada por Melkor, dos calores e dos limos subterrâneos. Como foi descrito em A Queda de Gondolin. Essa versão da história estabelecia que os Orcs eram criaturas naturalmente más que só queriam seguir os planos malignos do Melkor, já que eles tinham sido criados a partir dos poderes malignos dele. E o interessante é que esse conceito dos Orcs nascerem a partir da própria Terra me lembra bastante o que o Peter Jackson fez no filme do Senhor dos Anéis. Nas cenas dos Uruk-hai nascendo daqueles bolsões orgânicos. Como se fossem realmente criaturas que brotavam do solo. Então tudo bem, você tem uma origem muito simples. Um cara poderoso que criou criaturinhas menos poderosas. Mas acontece que tem um problema aí nessa versão da história da origem dos Orcs, que é o seguinte. Nessa versão, os Orcs acabaram sendo criados por um Vala, e não por Eru, que é a entidade criadora de tudo. Mas acontece que o Tolkien não queria que na mitologia da Terra-média os Valar tivessem poder para criar vida e criaturas independentes que tinham livre-arbítrio. Isso é explicado, por exemplo, na história da origem dos Anões. Porque eles foram criados pelo Auli, que também era um Vala. Mas os Anões só ganham personalidades com o livre-arbítrio quando eles recebem a benção de Eru. Porque o Auli por si só não podia dar isso pra eles. Eu, inclusive, explico essa história de origem num vídeo que eu fiz aqui no canal sobre a origem dos Elfos, dos Anões e dos Homens. Que eu vou deixar marcado aqui nos cards e na descrição. É um vídeo bem completo. Dá uma olhada lá, se você ainda não viu. Que você vai entender perfeitamente porque que eu tô citando esse caso do Auli. E aí, pra resolver esse furo do Melkor ter criado vida nessa versão da história, o Tolkien resolveu criar outra história pra origem dos Orcs. Que foi contada lá no livro do Silmarillion. Aquela que eu citei lá no início do vídeo. Então, vamos falar sobre ela. Na história da criação da Terra-média, contada no Silmarillion, acontece que um pouco depois que Eru Ilúvatar criou Arda com o auxílio dos Valar e dos Maiar, os Elfos finalmente foram criados como a primeira raça dos filhos de Ilúvatar a despertar. Eles despertaram perto da Lagoa de Cuivienen, sobre a Luz das Estrelas, e ficaram vivendo nessa região por um bom tempo. Mas acontece que o Melkor já tava na Terra-média quando os Elfos despertaram. E como ele era sempre muito atento a tudo que tava acontecendo ao redor dele, ele foi o primeiro a perceber que os Elfos tinham despertado. E como ele odiava tudo que era criado pelo Eru e sentia muita inveja, ele começou a perturbar a vida dos Elfos. Melkor, sempre alerta, foi o primeiro a se dar conta do despertar dos Quendi, e enviara sombras e espíritos malévolos pra espioná-los e armar-lhes emboscadas. Nessa época, os Elfos ainda eram muito ingênuos e vulneráveis, porque eles tinham acabado de despertar na Terra-média e ainda estavam conhecendo o mundo. E o Melkor aproveitou essa fraqueza pra sequestrar alguns Elfos e levar eles pra o Túmulo, a fortaleza do Melkor. E lá ele fez alguns experimentos tão bizarros e tão cruéis com esses Elfos, que eles deram origem a outra raça. Todos aqueles Quendi que caíram nas mãos de Melkor antes da destruição de o Túmulo, foram lá aprisionados, e por lentas artes de crueldade, corrompidos e escravizados. E assim, Melkor gerou a horrenda raça dos Orcs. Esses primeiros Orcs foram criados a partir dessas torturas aos Elfos, e depois disso, eles se reproduziram como as outras raças dos filhos de Ilúvatar. Pois os Orcs tinham vida e se multiplicavam da mesma forma que os filhos de Ilúvatar. Inclusive, já fica o esclarecimento aí pra quem tinha essa dúvida ainda, se os Orcs se reproduzem é porque eles têm namoradinha e aquilo tudo mais que a gente já sabe. Deve ser uma coisa linda, né? O interessante dessa versão da história é que os Elfos são tão torturados e corrompidos pelo Melkor que eles acabam nutrindo um ódio pelo Melkor, mesmo depois deles já terem virado Orcs. Como se eles nunca tivessem esquecido a tortura que os antepassados dos Orcs tiveram que enfrentar pra virar Orcs. Então, por mais que eles sirvam ao Melkor, eles também odeiam ele. E no fundo de seus corações negros, os Orcs odiavam o Senhor a quem serviam por medo. Criador apenas de sua desgraça. E essa versão da origem dos Orcs, deles serem criados através de Elfos corrompidos, também foi levada pro filme do Senhor dos Anéis, como o próprio Sarumandes. Eu acho essa versão da história realmente muito interessante, eu gosto muito dela, talvez seja a minha preferida, mas acontece que ela também tem um certo problema. Acontece que os Elfos da Terra-média são imortais. Só que os Orcs não são. São duas raças com naturezas muito diferentes. E aí, por causa desse problema, o Tolkien não sossegou com essa versão e mais uma vez foi escrever outra história de origem pros Orcs. Pra entender essa outra versão, a gente tem que relembrar quem eram os Maiar, os espíritos primordiais que eu já citei que foram pra Terra-média. Por exemplo, Sauron era um Maiar, e ele tem esse corpo que a gente conhece porque os Maiar tem o poder de escolher uma forma física. Eles são espíritos, mas escolhem a forma e o corpinho que eles querem ter, entende? O Gandalf, por exemplo, também é um Maiar. E ele tem essa forma humana porque, novamente, ele era um espírito que escolheu tomar essa forma física de um velhinho simpático. Inclusive, existe um motivo muito bom pra ele escolher essa forma de velhinho simpático, tá? Isso não é aleatório. Eu falei sobre isso no meu vídeo sobre a origem dos Magos da Terra-média, que você pode ver clicando aqui nos cards ou na descrição, beleza? Mas voltando aos Maiar. No livro Morgoth's Ring é relatado que o Melkor conseguiu corromper muitos Maiar pra lutarem ao lado dele pelo mal, como Sauron e os Balrogs. E é contado que também é bem capaz que algum desses Maiar corrompidos pelo Melkor tenham assumido a forma de Orcs pra lutarem na frente de batalha. Melkor corrompeu muitos espíritos, alguns grandes como Sauron e outros nem tanto como Balrogs. Esses últimos poderiam ter sido primitivos e muito mais poderosos e perigosos Orcs. Então pode ser que alguns Orcs da Terra-média, alguns mais fortes e mais poderosos do que outros, tenham sido a encarnação física de alguns Maiar, que são espíritos primordiais com graus de poder bem elevados. E quem sabe esses Maiar, que tomaram forma de Orcs, tenham se reproduzido depois e dado origem a várias linhagens de Orcs. Mas como existe a possibilidade de só alguns Orcs terem sido encarnações de Maiar, ainda era preciso de uma origem pros Orcs mais comuns. E pra explicar isso, o Tolkien parecia finalmente ter encontrado a versão que ele acreditava ser a definitiva pra explicar a origem dos Orcs. A gente já falou aqui que o Melkor não deveria criar os Orcs como novas formas de vida, porque ele era um Vala e não tinha poder pra isso, ele não tinha essa patente toda. Mas por mais que o Melkor não pudesse criar a vida do Zero, ele tinha poder de sobra pra corromper vidas já existentes. E assim faria total sentido que ele corrompesse seres que já existiam, ao ponto desses seres virarem Orcs. Acontece que os Elfos eram complicados de serem corrompidos, porque a gente já viu que eles eram imortais e, por causa disso, muito diferentes dos Orcs. Mas ainda restavam os Homens, que eram tão mortais quanto os Orcs e mais ainda. Eram seres que naturalmente tinham fraquezas em relação à corrupção e à cobiça. Como por exemplo aconteceu com os próprios Nazgûl, que cobiçaram muito o poder dos Anéis do Sauron. E assim os Homens eram uma raça que se encaixava naturalmente nessa história de origem de seres vivos que foram corrompidos por um mal maior. É sempre o ser humano que faz a cagada, não tem jeito. Ficou claro com o tempo que Homens Inquestionáveis poderiam, sob a dominação de Morgoth ou de seus agentes, serem reduzidos em algumas gerações quase ao nível de mente e hábitos de Orcs. Então esse trecho estabelece que os Homens poderiam ser influenciados até ficarem bem próximos do nível mental e físico dos Orcs. O livro Contos Inacabados, aquele que eu já citei aqui, resume bem esse conceito da criação dos Orcs por Morgoth. Os Eldar respondiam Visto que não pode fazer criatura viva, Morgoth sem dúvida criou os Orcs a partir de várias espécies de Homens. Então nessa versão da história, os Orcs foram criados a partir de Homens corrompidos. Mas ainda existe um problema com essa versão da origem, que é simplesmente uma questão de datas e cronologia da história da Terra-média. Lá no livro Silmarillion, vocês lembram que é contado que o Melkor raptou alguns Elfos logo depois deles despertarem e transformou esses Elfos em Orcs. E assim os Orcs são citados na história do Silmarillion. Eles aparecem em conflitos e outras situações que acontecem logo depois do despertar dos Elfos. Só que o problema é que nessa época em que os Orcs são citados, os Homens ainda não tinham despertado. Porque a raça dos Homens só surgiu um bom tempo depois dos Elfos. Então resumindo, se nessa versão de origem os Orcs foram criados a partir dos Homens, eles não poderiam existir antes do despertar dos Homens. E é aí que está a inconsistência. Naquele livro, o Morgoth's Ring, até fala sobre esse problema de inconsistência cronológica. Essa visão da origem dos Orcs encontra dificuldades de cronologia. Mas apesar de homens se confortarem com isso, essa teoria continua sendo a mais provável. Então como essa teoria é definida como a mais provável de ser a válida da Terra-média, a gente pode imaginar que o Tolkien simplesmente teria reescrito as outras histórias da Terra-média, pelo menos as datas e períodos temporais de alguns acontecimentos, para que os Homens tivessem despertado antes da citação e citação dos Orcs. Ou alguma outra coisa que justificasse a origem dos Orcs acontecendo depois dos humanos e ajeitando isso na timeline de alguma forma. Porque a gente tem que lembrar que o Silmarillion também não chegou a ser finalizado pelo Tolkien. Então se ele fosse finalizar tudo de fato, ele teria organizado todas as histórias certinho. Entende? E finalmente o livro Morgoth's Ring define que essa versão de origem dos Orcs foi realmente a palavra final do Tolkien em relação a esse assunto. Essa então, como tudo indica, foi a visão final de meu pai sobre essa questão. Orcs foram criados dos homens. Então por mais que existam várias versões para a história da origem dos Orcs, tudo indica que essa última, por mais que seja a mais assustadora por aproximar os Orcs dos Humanos, é a que a gente deve considerar como a mais próxima de algo definitivo. Mas fique à vontade para considerar as outras. Eu, por exemplo, gosto muito daquela versão da história que diz que os Orcs vieram dos Elfos. Então enfim, esse foi meu vídeo sobre a origem dos Orcs. É uma origem bem complicada né, mas acho que eu consegui fazer um resumo das principais versões dessa história. Mas procure os livros, leia os capítulos, eles são bem interessantes. O link para eles está aqui na descrição, lá na loja da Amazon. Se você gostou do vídeo, puder deixar um gostei, eu agradeço muito. Se você for novo aqui no canal, te convido a se inscrever e dar uma olhada aqui na descrição, porque lá tem o link para todas as playlists do canal organizadas por tipos de vídeo para você assistir. Beleza? Então fico por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, show e um abraço.